Esse homem chamado Tiago, de Bananeiras, da região onde a Sofia morava, é o responsável, a polícia já falou que é o responsável por todo o sofrimento da mãe da Sofia. É o homem que trouxe toda a dor para aquela pobre mulher. É o responsável por toda a tragédia na família da Sofia. Mesmo ele tendo um bebê e uma filha de 14 anos, não teve compaixão da Sofia. Está sendo procurado pela polícia. Polícia intensifica as buscas por Tiago em Bananeiras. Polícia intensifica as buscas por Tiago em Bananeiras. Ou seja, está já foragido. Não é mais um desaparecido, não. É um foragido. Vou trazer aqui o vídeo do qual os delegados confirmam que realmente era a Sofia que entrou lá dentro daquela casa. E ele tem álibi junto com a filha de 14 anos, mesmo depois de todos aqueles livros horríveis que pertenciam à filha dele. Eles têm álibi. A mesma história os dois contam, o pai e a filha. Meu Deus. Meu Deus. Será que essa mãe não desconfiava de nada? Sofia entrou lá e nunca mais saiu. Sofia entrou lá e nunca mais saiu. Ele sumiu. Olha o prepulsor de toda uma dor. Mas ele tem um filho. Bebê e uma filha de 14 anos. Para. Me lembro da Suzana Richthofen. Me lembro também da madrasta daquela menina. Pois ele simplesmente tinha costume de ir na casa do sogro e sabia todos os costumes da Sofia. Trazer o vídeo. Que Deus olhe do eterno céu e faça justiça. Veja só. Naquele... Aquela rota que ela traçou naquele dia foi para visitar uma amiguinha. Então, assim, os pais da menina não iam ficar em casa naquele momento. Então, ela regressa, pega seu caminho, regressando para sua casa. O Tiago, ele conhece, ele está na esfera de conhecimento da Sofia porque o sogro dele mora em frente à casa da Sofia. Inclusive, o sogro dele é proprietário do imóvel em que a família da Sofia morava. Não é uma casa aleatória. É uma pessoa que ele via, ele deu conta na primeira declaração dele de informações sobre trânsito de pessoas naquela casa. Inclusive, tentou até diminuir um pouco a figura da menina atribuindo a ela a autoria de pequenos furtos. Então, há um... Ele presta atenção nela. Isso aí ficou bem claro. Não entrou numa casa de uma pessoa completamente aleatória, mas sim de uma pessoa que mora até o sogro de frente. Então, assim, essa é a conexão. É a pessoa que está na esfera de visibilidade e está ali sempre no radar. Ela já tinha ido na casa, então? Não na casa do Tiago. Nós não temos elementos para afirmar isso. Mas que ela mora na frente do sogro, ele frequenta a casa do sogro e tem a oportunidade de vê-la. Isso sim, nós podemos afirmar. Delegado, a Sofia, ela é uma mulher muito conhecida lá na região. A cidade é pequena, o distrito é pequeno. Vocês afirmam que Sofia é a menina que aparece na imagem entrando na casa. Então, vocês fizeram perícia na casa, tenho certeza, e vasculharam tudo. Ela foi assassinada na casa, ou ela foi levada da casa e foi morta em outro lugar? Que ela entra na casa, nós não temos dúvida. A dinâmica do fato, autoria, partícipe, meios, circunstâncias, é um elemento que vai ser trazido à tona com a prisão do Tiago. Com relação à saída dela da casa, nós temos sim nossas linhas que não podem ser divulgadas agora. Encontraram algum vestígio dela dentro da casa, material biológico. Vocês viram o que o delegado falou? Já tem certeza de que Sofia entrou na casa, de fato, Sofia entrou na casa e nunca mais saiu na casa dessa pessoa. E ainda é pai da menina de 14 anos que lia livros horripilantes, assustador. Meu Deus, é muito assustador.